Uma pesquisa do Instituto Index mostra que boa parte dos gaúchos gasta mais do que ganha mensalmente. Jovens de maior escolaridade e mulheres são os que admitem ser mais consumistas. O levantamento apontou que 4 em cada 10 pessoas gastam mais do que recebem, algumas apenas de vez em quando, mas outras com frequência. Além disso, somente 35% dos entrevistados não tem financiamentos ou parcelamentos. A nossa equipe de reportagem foi às ruas do centro da capital saber como está o planejamento financeiro dos gaúchos. Você gasta mais do que recebe? Gasto, infelizmente não consigo me organizar com meus gastos. Mas por que? Você faz muitas compras, muito parcelamento? Acabo fazendo parcelamento, às vezes não consigo pagar a minha fatura, parcela a fatura e aí vem os gastos em cima de gastos. Você se considera uma pessoa consumista? Bastante. Os preços têm subido muito e acaba indo nas promoções, a gente vai vendo, 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 pega promoção aqui, promoção ali, vai comprando, comprando, comprando e às vezes estoura o orçamento. Como é que você planeja as suas contas? Ou não planeja muito e quando vê acaba faltando? Geralmente não planejo. Geralmente vai, vai, vai e aí quando vê estoura o orçamento. Como vocês planejam o que vão fazer então com o salário? A gente traz tudo anotado, né? Eu trago tudo anotado no caderno. Tudo, água, luz, telefone, todas as nossas dívidas têm que ser pagas. E aí a gente sabe o que a gente vai, tem pra pagar, o que a gente vai sobrar, é o que a gente faz. A gente controla, né? Se ganha 1.200, gasta 600, gasta 800, mas nunca pode, né? Eu acho que não. E eu não. Eu gasto o que eu posso pra não ter que ficar devendo, pra não ter que me apertar, né? Você faz algum tipo de planejamento dos seus gastos? Não, nunca. Todo mês eu penso, né? Ah, esse mês eu vou gastar menos, não vou usar tanto cartão de crédito. Mas é bem complicado, não consegue. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre com as faturas dos meus cartões altíssimas. E até estou pensando em me livrar um pouco dos meus cartões de crédito, porque é bem complicado. Quantos cartões você possui, então? Ah, eu tenho seis. Seis cartões de crédito. Os outros ficaram em casa? Os outros três ficaram em casa. Porque eu não posso andar com todos. Se eu andar com todos, eu uso um pouquinho, um pouquinho de cada, porque eu penso assim, ah, eu vou usar um pouquinho nesse, a fatura vai vir pequenininha, eu vou usar outra, a fatura vai vir pequena. Mas aí tu acaba somando todos os cartões, todas as faturas, acaba sendo uma conta bem grande. Bem difícil. E para saber algumas dicas sobre como utilizar o orçamento doméstico de forma racional, nós recebemos o economista e especialista em finanças pessoais, Everton Lopes. Boa noite, Everton. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Boa noite, obrigado. Como triblar essa tentação do consumo e o orçamento e não fazer parte desses 40% dos gaúchos que não sabem otimizar ou usar de uma forma racional o orçamento final do mês? É, na verdade, todo ano é a mesma coisa, né? O que que acontece? Planejar as finanças, os meses de janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro são os meses mais altos do orçamento, mais pesados no orçamento, onde tem IPTU, IPVA, colégio das crianças, as férias. E as pessoas fazem o que nesse momento? Acabam se endividando cada vez mais. Esse ano em especial, nós temos aí aumento de energia elétrica, aumento do combustível, aumento do próprio água também, está acontecendo isso. Então, as pessoas acabam, quem não tem um planejamento, não se equilibra financeiramente, acaba tendo problemas seríssimos no orçamento. E o caminho é fazer anotação ou utilizar aplicativos que ajudem a registrar as despesas? Na verdade, o que importa é a pessoa anotar, seja num caderno, numa planilha, porque se a pessoa não sabe para onde está indo o seu dinheiro, dificilmente terá controle das suas finanças. E a questão do cartão de crédito também, que é algo tentador ao consumo. O ideal é ter apenas um, é não ter cartão de crédito, o que pode ser? O cartão de crédito, Olegário, é um excelente instrumento de crédito, desde que saiba ser utilizado. E não é necessidade de ter um, dois, três, quatro, cinco cartões. Um ou dois, no máximo, é o importante, é o suficiente. E dessa forma, como também lidar com a pressão dos filhos, que desejam comprar algum tipo de produto, algum tipo de material também agora na volta às aulas, como é que os pais podem lidar com essa ideia da frustração, do orçamento e do desejo dos filhos? O importante é que seja, ninguém precisa dizer quanto ganha, o quanto precisa gastar, e sim estar ciente das informações, Olegário. As pessoas precisam fazer as compras, fazer o supermercado, comprar material escolar, sabendo o que vão comprar e já acordado anteriormente o que vai ser feito. E nesse atual cenário econômico, dinheiro custando mais caro, o que o consumidor pode fazer? Ou seja, o ideal mesmo é juntar dinheiro, mas como também conter a tentação do consumo? É, só um alerta importante. Só para exemplificar, 10% ao mês, 10% ao mês, nos cartões de crédito ou cheque especial, a dívida dobra em sete meses. Então, imagina, né, as pessoas aí, os cartões de crédito e cheque especial estão a mais de 200% ao ano. Se as pessoas não controlarem essas finanças, vai dar problema. Então, ou seja, uma dívida de mil reais pode se transformar em sete meses, em dois mil reais. Em dois mil reais, ou num ano, em três mil reais, né, porque está em 200%, dependendo do tipo de cartão ou da instituição financeira. O melhor mesmo é economizar e comprar à vista, e negociar desconto, pesquisar preço. É, o importante, eu digo assim, tem duas regras fundamentais que eu sempre falo, o legário, é a regra número um é gaste menos do que você ganha, e a regra número dois, jamais esqueça a regra número um. Ok, obrigado, Everton, pelas informações aqui no estúdio e por esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. As temperaturas na quinta-feira devem ser baixas na região sul do estado. O sol aparece pouco e apenas pela manhã. A predominância das nuvens traz chuva para a tarde e a noite, e a chance de trovoadas não está descartada. Em Canguçu, a mínima não deve ficar abaixo dos 17 graus. Pelo menos 20 pessoas morreram nas estradas gaúchas durante o feriadão de carnaval. Nos cinco dias de operação da viagem segura, a Polícia Rodoviária Federal, o Comando Rodoviário e a Brigada Militar fiscalizaram quase 86 mil veículos e registraram 18 mil infrações. Segundo o Detran, ocorreram 741 acidentes e 15 tiveram vítimas fatais. Ainda de acordo com os dados da Operação Viagem Segura, 436 pessoas ficaram feridas. A ação integrada do departamento e das polícias flagrou 285 motoristas dirigindo alcoolizados no período. E o fim do feriado de carnaval lotou a rodoviária de Porto Alegre na manhã de hoje. A maioria dos passageiros vinha do litoral. É volta de feriadão, então o negócio é começar com o pé direito. Deu para descansar bastante, a praia estava bem boa, só faltou um pouquinho mais de sol. Tudo bem já ter um pouquinho de saudades, afinal ninguém é de ferro. Acabou, agora só no próximo feriado. Só nesta quarta-feira, cerca de 30 mil pessoas devem retornar a Porto Alegre pela rodoviária. A maioria vinda de praias gaúchas. Voltando de onde? De Imbé. E a rotina hoje como vai ser? Vou trabalhar de tarde. Mas há quem preferiu pular o carnaval longe daqui. São Paulo. E a rotina hoje como vai ser? Trabalho. Volto agora para Pelotas e volto para a academia que eu trabalho como personal trainer. Acabou o carnaval, acabou o descanso? Acabou o carnaval, acabou o descanso e agora começa tudo novamente, rotina. Mas até que estava saudade já, porque muito descanso não é bom, né? Também na Freeway, o movimento de retorno do feriadão é intenso. A previsão da Concep é de que 55 mil veículos trafeguem pela rodovia em direção à capital. Entre sexta-feira e sábado foram registrados pouco mais de 145 mil veículos no sentido Porto Alegre, litoral pela BR-290. Até agora já retornaram pela rodovia 126 mil carros entre segunda-feira e hoje. E a gente acompanha imagens da Freeway em Gravataí, no quilômetro 77, no canto direito do seu vídeo, o movimento no sentido litoral Porto Alegre. Agora passam 39 carros por minuto na praça de pedágio. Ao longo do dia, não foram registrados pontos de lentidão. A fronteira oeste terá chuvas durante toda a quinta-feira. As nuvens devem aparecer já pela manhã, com precipitação em torno do meio-dia. Pela tarde, a chuva se acentua e pode haver trovoadas. Mesmo assim, a temperatura não deve ficar abaixo dos 21 graus. Em São Borja, a máxima chega a 32 graus. O efetivo da Operação Golfinho vai ser mantido até a próxima segunda-feira, quando dois terços dos policiais e bombeiros voltam às cidades de origem. Até agora, houve recorde de salvamentos. Foram mais de 1.500 atendimentos desde 20 de dezembro. 20% a mais na comparação com o mesmo período do verão passado. Só hoje, 111 pessoas foram retiradas com vida da água no litoral norte. Até agora, nove pessoas morreram afogadas em áreas que tinham salvavidas no estado. A tarifa dos táxis de Porto Alegre não vai subir até abril. A garantia da IPTC é que realizou um estudo técnico e verificou que não há necessidade de reajuste. O sindicato da categoria havia pedido a análise. Apesar da alta de 13,5% no valor da gasolina, a maioria dos táxis da capital é movida a GNV, que permaneceu com preço estável. A média de aumento entre todos os combustíveis não superou o índice que, por lei, justificaria o reajuste. Com isso, o mês de abril segue como base para a atualização da tarifa dos táxis. E foi anunciada hoje uma reforma no secretariado da Prefeitura de Porto Alegre. Na semana que vem, tomam posse 11 novos integrantes do primeiro escalão de governo. Mas o anúncio mais esperado do novo secretário de saúde não ocorreu. As mudanças envolvem a Procuradoria-Geral do Município, DMAI, PROCON, Edifica Poa e Nova Poa e as secretarias de Urbanismo, Juventude e dos Direitos Animais. São titulares das pastas e também adjuntos. A maioria dos substituídos deixou o cargo para integrar o governo do Estado. O mistério ainda fica na área da saúde. Depois da demissão de Carlos Casartelli nesta terça-feira, o prefeito José Fortunati ainda não definiu o novo gestor. Mas garante que já tem o perfil. Alguém que defenda o SUS e o programa Mais Médicos. Se eu tiver tranquilidade hoje à noite, eu anunciarei amanhã. Se eu tiver tranquilidade amanhã, eu anunciarei amanhã. Se daqui a uma semana eu ainda não tiver essa tranquilidade, eu vou aguardar uma semana. Fortunati também negou que a Prefeitura tenha diminuído os recursos destinados para a saúde. Ele ressaltou que no ano passado, o investimento total na área foi de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Recursos que serão mantidos em 2015. Existe ou não existe uma crise no país? O governo federal está repassando ou não os recursos? Não está repassando os recursos adequados para Porto Alegre. Então eu não posso continuar ampliando os serviços da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O meu dever neste momento, como gestor público, diante da crise, diante do não repasse suficiente de recursos do governo federal e estadual, é manter o que aí está. E o que aí está vai ser mantido com qualidade. Quinta-feira de muitas nuvens e chuva na região metropolitana. O dia começa com sol e termômetros na casa dos 20 graus. Pela tarde, a temperatura sobe e junto vem a chuva. A noite deve ser amena e nublada. Em Porto Alegre, a máxima fica em torno dos 32 graus. A UTI Neonatal da Santa Casa de Porto Alegre reabriu nesta tarde 26 dos 40 leitos da unidade que estavam ocupados. A área estava restrita a novos pacientes desde 11 de fevereiro em função de infecções detectadas no local. Os exames realizados hoje com o material recolhido dos recém-nascidos, internados no Centro de Neonatologia da Maternidade e Maritota, não registraram mais a presença de bactérias. Fraternidade, Igreja e Sociedade é o tema da campanha da Fraternidade 2015, lançada hoje. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil anunciou que pretende se engajar na luta pela reforma política e a preservação de direitos sociais. A campanha busca incentivar o diálogo e a cooperação com a sociedade. Na coletiva de imprensa, o presidente da Regional Sul, da CNBB, ressaltou o importante papel social e político que a Igreja Católica teve ao longo da história do Brasil, como no período da ditadura militar e na campanha das diretas já. Esse ano, a instituição vai se engajar no movimento a favor da reforma política brasileira. Realizar as novenas, as vias sacras, com esse mesmo espírito, com esse clima de fraternidade. Uma grande campanha que vai de sul a norte, toda a Igreja do Brasil falando a mesma linguagem durante todo esse tempo para resgatar essa dignidade e essa moralidade. Como o tema é Igreja em Sociedade, a CNBB também vai reforçar os laços com os movimentos sociais através das pastorais, que terão um importante papel na campanha. Nossa luta, ela passa por ajudar como pastorais sociais desta igreja, de povo de Deus, todos batizados ali, para ajudar a empoderar esses movimentos, fortalecer esses movimentos, ajudar a unificar esses movimentos na luta por esses direitos, na reforma política, mas também outras reformas, como a reforma da democratização na mídia, a reforma agrária, a reforma urbana e outras lutas importantes. O tempo no litoral norte, amanhã, não será bom para os veranistas. O sol aparece pela manhã, mas o céu será tomado pelas nuvens ao longo do dia. A chuva vem de tarde, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas não devem passar dos 29 graus. Em Torres, a mínima será de 21 graus. Um acidente entre dois caminhões e um ônibus nesta quarta-feira deixou uma pessoa morta e quatro feridas. Foi no quilômetro 18 da RS-287, em Triunfo. O trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado para a retirada do motorista de um dos caminhões, que ficou preso nas ferragens. O motorista do ônibus e três passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região. Este motorista era colega de um dos condutores e conta que a visibilidade não era boa na hora do acidente. Eu já era colega, eu cheguei em Montenegro e não avistei mais com ele e voltei, né? Quando cheguei, já estava assim. O condutor do segundo caminhão morreu no local. O ônibus transportava trabalhadores de Montenegro para uma empresa de Itacoari. Na quarta-feira de cinzas, várias escolas da rede privada de ensino voltaram às aulas. No Colégio Santinês, na capital, o primeiro dia, além de estudos, teve descontração. O primeiro recreio do ano teve horário estendido e picolé de brinde para os alunos desta escola particular de Porto Alegre. O terror dos professores está de volta, mas o aluno nota 10 também. Coisa do pessoal do Grêmio Estudantil, que distribuiu cartazes para animar o primeiro dia de aulas. Os cartazinhos é para começar o ano com uma animação, começar com o pé direito, para animar esse pessoal. Agora não dava para ser semana que vem? Voltar depois do carnaval, não está muito em cima? Não, não. Tem que começar a alegria desde o início, para manter o ano inteiro. As aulas vão até dia 18 de dezembro. Cada escola tem autonomia para definir o calendário, desde que sejam cumpridos os 200 dias leitivos em um ano cheio de feriados. Nós temos uma responsabilidade em realmente cumprir os dias leitivos com aula. Então já é uma prática, ano passado também voltamos nessa época. E as crianças estão todas aí, estão esperando e tal. Então eu vejo que não é um problema voltar na quarta-feira de cinzas. É importante preparar um ambiente, fazer com que eles se sintam bem e que eles tenham desejo de voltar. O recreio termina e é hora de voltar para a sala. Nas escolas estaduais, o retorno para mais de um milhão de alunos será no dia 26 de fevereiro. Já os 50 mil estudantes da rede municipal de Porto Alegre voltam no dia 2 de março. Hora de voltar ao mundo do estudo. Eu não sei muito o que faço esse ano, então eu quero estudar mais. Estudar mais, ter mais esforço do que no ano passado, aprender coisas novas, porque tem matérias novas. A chuva só aparece no centro do estado no meio da tarde desta quinta-feira. Amanhã deve ser fria, com temperatura em torno dos 20 graus. As nuvens se acumulam com o passar do dia. Entretanto, não deve chover muito e não há possibilidade de trovoadas. Em São Cepé, a máxima fica na casa dos 30 graus. O desfile das campeãs do Carnaval de Porto Alegre acontece neste sábado, às 8h30 da noite, no Complexo Cultural do Porto Seco. E a repórter Anália Bart chegou há pouco de lá e nos conta como encontrou os barracões das escolas que voltam a desfilar e as novidades que estão previstas pelas escolas de samba para o Carnaval do ano que vem. Boa noite, Anália. Boa noite. Movimentação tranquila na quarta-feira de cinzas? Olha, o legário, muito tranquilo lá. Até um silêncio incomodativo, porque na verdade é quarta-feira de cinzas, as pessoas realmente estão descansando. Fazer Carnaval não é fácil. Então, o que a gente espera é que no sábado tudo retorne, a safolia toda retorne lá no Porto Seco. Porque foram quatro dias, quatro noites de muita atividade, muito som, muito samba por lá. É, o que a gente está vendo agora ali nos barracões é que realmente não tem muita movimentação. Algumas pessoas fazem o recolhimento de material que não vai ser mais utilizado ou fazem o recolhimento das fantasias que vão ser usadas, né, no próximo sábado. O desfile vai contar das campeões, vai contar com as seis escolas do grupo especial, né, as seis primeiras escolas do grupo especial, mais o do grupo intermediário e do grupo de acesso e a tribo, né. E nas imagens que a gente acompanha, Anália, você esteve lá, são os carros que foram destaques, então, que ganharam, enfim, foram os vencedores do Carnaval de Porto Alegre. E a gente observa que eles passam agora por um novo retoque para sábado estar novamente na Avenida, né. Isso mesmo. Então, nós vamos ter o desfile de todas essas entidades carnavalescas. A Imperadores do Samba vai ser a última a entrar na Avenida por volta de cinco horas da manhã. Eu conversei, então, com algumas pessoas lá que estão fazendo esses reparos no material que vai entrar na Avenida no sábado. E conversei também com o presidente da Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre, que me falou como é que foi o Carnaval deste ano e possíveis investimentos que nós vamos ter nas próximas edições com parceria, talvez, da iniciativa privada. Vamos conferir. A organização tem que ser feita a partir de agora, né, para chegar na hora, os componentes da escola chegarem e está tudo organizado, só entrar na Avenida e comemorar o campeonato. Tem muita coisa aqui que vocês podem aproveitar para o próximo Carnaval? Sim, realmente, tem bastante coisa assim que dá para aproveitar, materiais, qualquer tipo de coisa assim, a gente guarda, recicla, aproveitar, né, economizar também no Carnaval do ano que vem, né. Houve uma grande superação por parte dos dirigentes e demonstraram a sua capacidade, que do pouco conseguiram fazer um grande Carnaval. Nós já estamos em tratativas desde antes do Carnaval com empresas privadas que estarão investindo a partir do Carnaval de 2016, 2017, em Porto Alegre, que vai nos dar uma condição de melhor qualidade daquilo que já é apresentado. Aliás, a expectativa também do patrocínio a partir do ano que vem é um estímulo para os carnavalescos e a sensação é essa, entrevistando o presidente da Liga hoje à tarde, agora há pouco, no Sambódromo. Sim, sim, sim. O Carnaval de Porto Alegre, ele conta com cerca de 1 milhão e 800 mil reais vindo da gestão pública, né. Então, a Liga está realmente querendo fazer parceria, trazer patrocinadores para o Carnaval de Porto Alegre, tornar, como eles falam também, profissionalizar mais ainda, porque tem muitas pessoas que trabalham, mas trabalham quase de graça ou de graça, ou por amor à escola, né. Então, eles querem realmente profissionalizar mais e atrair turistas para a cidade. E a gente confere as imagens feitas nos barracões agora à tarde e eles conseguiam perceber se as alegorias estão intactas ou sofreram alguma avaria em função do próprio Carnaval, do movimento, Anália? Olha, essa alegoria aí é do ídolo dos colorados, o Fernandão, né, da Escola Unidos do Capão, que foi, que é campeã do grupo intermediário. Por causa disso, ela sobe, ela passa para o grupo especial no próximo ano. Mas, olha, tem muito trabalho aí, tem pouca gente ainda nos barracões. Até sábado, o pessoal vai suar a camiseta. Dia de folga para alguns, enquanto outros trabalham fazendo esses reparos, esses ajustes nas fantasias, nos adereços para o Carnaval sábado, a partir das 8h30 da noite no Porto Seco. Obrigado, Anália, pelas informações.